Você, Mota, isso não é algo restrito à cidade de São Paulo, né? A gente vê muitas facções que acabam achacando comerciantes, pressionam políticos e muitas vezes até indicam ou pedem ou ordenam a população daquela localidade a votar em determinado candidato, né? Nesse momento, um dia chegará, Caniato. Se não for agora, vai ser um futuro, no meu palpite, não muito distante. O momento em que o crime vai decidir ocupar totalmente o lugar do Estado. São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades já viveram momentos em que isso quase aconteceu. De lá pra cá, o crime só tem se fortalecido. O criminoso brasileiro conta com apoio jurídico, cultural, político e ideológico. Os criminosos também assistem TV. Eles também frequentam as redes sociais. Eles prestam atenção nos discursos das autoridades. Eu acho que os vereadores paulistas têm razão em se preocupar. Mas a resposta pra isso não é ter medo.